Fala meus amigos, sou o Flávio Cabazes do canal Que Se Faz Aqui Não Paga, tudo bem com vocês? Ó, dá uma moral pra gente aí, se inscreva no nosso canal, compartilha nossos vídeos que você vai ajudar muita gente O que eu vou falar com vocês hoje, gente? Isso aqui é muito legal pra quem tem canal no YouTube E pra quem quer gravar alguma live aí do Facebook, acha legal porque algumas lives Ela pode ser removida pela pessoa que divulgou, então se você viu um vídeo legal, algum comentário Ou você quer pegar esse vídeo pra estar postando no seu canal no YouTube Pra ter visualização, vale muito a pena você aprender Então a gente vai aprender hoje como baixar vídeo do Facebook para o seu PC ou para o seu celular Não tem problema, tá? Então eu vou mostrar aqui uma dica muito legal Esse aqui é um vídeo meu, do A Que Se Faz Aqui Não Paga O que você vai fazer? Vou tirar o som aqui rapidinho Você vai clicar aqui com o botãozinho direito do mouse E vai aparecer pra você esse link aqui em cima Aqui ó, vai aparecer Mostrar o URL do vídeo Você vai clicar aqui E lá em cima vai aparecer a URL do vídeo Você vai copiar aqui Você pode dar um CTRL C Ou você pode selecionar tudo isso E apertar o botãozinho direito e apertar e copiar Depois que você fizer isso aí Isso gente, pra qualquer vídeo, tá? Você vai abrir uma aba diferente aqui ó E vai dar um CTRL V Ou você também pode colar Apertou o Enter Vai aparecer aí A página onde está o vídeo O que você vai fazer? Preste atenção aqui que é bem legal Você vai selecionar aqui Na sua esquerda aqui ó Esses três aqui ó WWW Você vai tirar ele E você vai colocar a letrinha M M de que? De mobile, né? É vídeo pra celular Depois que você apertar aqui e botar o Mzinho Você vai dar o Enter de novo E vai aparecer pra você o vídeo totalmente aqui Nessa tela Somente o vídeo Como se você estivesse fazendo no celular Se for no celular É a mesma coisa É muito mais fácil, tá? Você pode fazer através do aplicativo Só que no aplicativo do celular Você pode baixar direto Tá aqui o vídeo O que você vai fazer agora aqui ó Vai copiar tudo isso aqui de novo Clicou com o botãozinho Dá um CTRL C Ou você pode apertar o mouse e apertar copiar, tá? Copiou essa mensagem ó Deixa o vídeo rodar um pouco Você tem duas opções agora Deixa eu dar um pausa aqui Você tem duas opções Ou você pode usar o mouse Com o botãozinho direito E apertar baixar o vídeo no PC Mas eu não gosto desse jeito, tá? Então o que eu faço? Eu copio aqui Todo esse link de novo Não precisa você baixar o aplicativo Não tem vírus Você vai clicar no seu computador aí Em outra aba Você vai digitar aqui ó www.downloadvideosfrom.com Quando você apertar isso aqui Vai aparecer essa opção aqui pra você aqui embaixo Digite a URL do Facebook Que eu gostaria de baixar Apertou aqui Deu CTRL V Aqui tá o vídeo, tá vendo? Aqui embaixo você tem a opção Baixar MP3 seria só o áudio, né? Se for uma música que você gosta de algum amigo ao vivo Que fez uma live Você pode baixar Aqui você baixa MP4 E aqui o MP4 de mais qualidade Flávio, pra que que isso é importante? Como eu disse Se você tem um canal no YouTube E você quer botar alguns vídeos no seu canal Ter visualizações Divulgação Tem muita live boa aí Que vai te ajudar, tá gente? Se você Se alguém fez alguma live Aí, né? E você gostou Você pode baixar também essa live É bem legal pra você Até mesmo alguém aqui Falou alguma coisa E você pra lá guardou Né? Nessa época de politicagem Tá acontecendo muito isso aí, né? Os políticos pegam aí Fazem live direto Então você grava isso aí Pra lá no futuro mostrar pra ele Que eles não fizeram nada, né? Então aqui, ó Baixar MP4 Tá aqui Vai aparecer aqui em cima Né? Esse azulzinho aqui, ó Já tá feito Aqui na minha parte aqui de baixo Aqui, ó Parte esquerda Sai o tamanho do vídeo 9 MB E aqui você tá vendo Que tá fazendo o download do vídeo, tá? Então a gente vai esperar um pouquinho Ó Muito legal O que que eu faço aqui, ó Clico aqui Aperto mostrar na pasta Ó E o vídeo Já está aqui A que se faz a que não paga O slide, ó Apertei aqui Sai tudinho do vídeo E é isso aí, tá bom? É uma dica legal pra vocês Espero que vocês gostem A que se faz a que não paga Deus abençoe vocês Não se esqueça de se inscrever em nosso canal A gente tá lá no Facebook A gente tá no Instagram E é isso aí Fica com Deus Um abraço